Concentra-te 15 segundos, ligar as bancas, ligar o diferencial, 10, concentra-te. 3, 2, 1, partida, com a esquerda média, por fora, corta-te 5, clara, com a direita média, por fora, corta-te 50. Concentra-te. Clara, clara, direita rápida, mais corta-te 50. Clara, com a direita rápida, menos corta, esquerda rápida, mais corta-te 50. Com a esquerda rápida, menos corta, direita rápida, mais corta-te 50. Clara, acelera, sem medo, com a direita rápida, mais corta-te 6. Atenção, com a esquerda média, por fora, antes do início das cortas, corta-te 500. Concentra-te. Clara, acelera. Clara, à vista, atenção, usando a sua esquerda, rapidamente, longa, longa, meio corta, atenção à água. Atenção à água, atenção, Orião. Concentra-te. Clara, esquerda rápida, menos corta-te, corta-te muito, atenção à água. Clara, direita rápida, mais longa, longa, meio corta-te 50. Clara, esquerda rápida, mais longa, longa, por fora, corta-te 50. Atenção à água. Clara, com a direita média, fechada, longa, longa, meio corta-te 50. Concentra-te. Clara, esquerda rápida, mais longa, corta-te 50. Clara, direita rápida, mais por fora, 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 corta-te 50. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL